Não, as coisas aconteciam muito naturalmente Eu tá no metrô, o cara me paquerar, beleza, vamos transar E bater o olho, mas assim Ir numa sauna, claro que eu já fui numa sauna gay Mas eu acho que a afona Você ir num lugar pra transar pra uma toalha e ficar lá Escolhendo e sendo escolhido Você me tira o meu direito de caçar Como é que é a sauna gay? Me explica, me explica Porque eu já passei por tantas, eu morava na freio Eu morava ali na freio caneca Tinha uma, como é que era? Olímpicos Não, não, tinha Agora tem a Chili Peppers, que é uma 24 horas A Labirintos Labirintos Exatamente, sempre eu passava lá na frente E eu pensava, como é que é aqui dentro? Como é que funciona? Tem dois tipos de sauna Tem a sauna dos garotos de programa dos bichês E a sauna normal dos gays Então você chega, põe uma toalha, pega o teu chinelo Aí você, na hipocrisia desse mundo Você toma um vapor Você não quer tomar vapor porra nenhuma E vai pra seca Aí você começa a biscoitar Aí alguém te olha, você olha, olha Às vezes não tem troca de palavras A pessoa pega a tua mão Pega uma camisinha Você vai pra uma cabine Ali você copula Mas lá tem sauna também na cabine? Não, a sauna embaixo Você não tá trazendo no bafo, né? Não, já, 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 já Já comecei já um pega e rola no bafão Tem cara de bichas que desmaiam, inclusive, dentro do vapor Porque estão drogadas e loucas Elas querem tudo Elas querem o vapor, a droga e o sexo Elas desmaiam Aí você vai pra uma cabine E aí você transa Você pode gozar ou não Porque você quer pegar outro Você quer economizar seu esperma Ok E aí tá Aí fez aqui Aí assim, abriu caixa Então, tô com testosterona Vou atrair outro Porque quando você vai numa sauna Você quer números Abriu caixa Abriu caixa Tipo assim Dei umas metidinhas pra dar uma aquecida É, deixa um cheirinho de pecado Aí você pega um E aí fica uma angústia Que de repente o primeiro que você pegou É o melhor Só que você esperou o segundo melhor Que não aconteceu E aí vai voltar pra trás Não tem como E aí você vai só ir no ladeiro abaixo Cara E de repente, Deus é bom Te põe o príncipe a uma hora da manhã Mas você quer esperar até as quatro Porque vai vir um maior E um melhor E esse melhor e maior não vem Então é uma coisa muito louca Aí você vai pra lá Mas na sauna Enquanto você tá no vapor Galera tá apelada ou toalhinha? Aí tem um cara te olhando Ele com essa Os homens gays Tem aquele sinal de um pegar no pinto O outro olhar Pegou Daqui a pouco Mas o cara já sabe que pinto que vem ou não? Não Aí vem O ativo geralmente já pega no pinto O passivo já dá aquela arrebitada Até a linguagem corporal E se isso Tem gente que faz tudo, cara E aí você vai pra uma cabine Transa Às vezes rola um papo Depois você vai tomar uma bebidinha Quando bebe Aí arruma outro Tem gente que chega na sauna Seis da tarde Sai três, quatro da manhã Aqui Só no processo É Deixando o tanque recarregar E eu sou da maior época de sauna Que não tinha drogas Hoje tem os traficantes Que vendem as drogas na sauna Então as bichas também vão se drogar Tanto que tu diz Que a sauna hoje fede muito Porque quem cheira cocaína Peida pra caralho Acaba com a sauna As bichas ficam tudo sem tesão A gente fala As da cocaína As padezeira Então mudou muito E tem a sauna dos garotos de programa Que você chega Toma o seu vapor Tá lá o moleque O William do Sul O William de Caxias Na Serra Gaúcha Você é meu terceiro cliente Você vai lá Paga o cara Que eu acho bem melhor Mais honesto Que já resolve tua vida Goza Vai fazer seus trabalhos E aí Quando você pega E vai embora Então tem essas saunas Então o garoto de programa Ele tem uma série de opções Hoje de trabalho Tem É a rua É a sauna É a boate O site É o site O malícia.com O site Malícia.com Malícia.com É garotas Bonecas E rapazes Ótimo E as vezes Tipo Esse mesmo cara Que tá no site É o mesmo cara Que vende droga É o mesmo cara Que te oferece Com o Uber Pra te levar pra casa Ah entendi Ele é multidisciplina Sim E todos aceitam Agora tem o Pix Mas aceitavam Todos tinham A maquininha de cartão O que você bebe O que você escuta Que clipe que você quer ver Você quer ver Que filme Tem todo um preparo Pra você chegar Maravilha Sim Sim E também Dá muita segurança Também o fato De ter o site Você controla Um pouco mais O teu público Faz aonde você quer Muitas vezes Não tem a loucura Da rua Que o cara pode roubar Seu celular Dar na tua cara Roubar teu dinheiro Então a prostituição De rua Ela tá em desuso Quando